Essa música se chama Morrer de Amor E é uma parceria com Alexandre e Nati Rutz Vamos nessa? Partido Esperava que fosse encontrar Uma maré tranquila ou uma Foi toda a vida que só me dizia não Não E me abriu nas portas do meu coração Não Como é que o poder da dor De continuar ao viver É muito mais que só existir É que já já chata amor Não A tua presença tem O iluí Ah 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 Energia cinta de lembrar Ah 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 E naquele céu que só é de escuridão Ah Ah Você abriu as portas do meu coração Ah 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 É muito mais que histórias em cima É chá, 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 chá É só você aqui Pode-nos adotar no teu chão É muito mais que histórias em cima É esse não, esse não Pode-nos adotar no teu chão É só você aqui Pode-nos adotar no teu chão É muito mais que histórias em cima É esse não, pode-nos adotar no teu chão É isso 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 não, pode-nos adotar no teu chão